Bem-vindo a mais um vídeo sobre liderança e hoje a gente quer falar para vocês uma ferramenta extraordinária para você poder falar para o seu funcionário algo de errado que ele fez, algo que você não gostou, algo que está prejudicando a empresa, algo que está prejudicando o resultado ou prejudicando a equipe. E às vezes é complicado falar isso para o funcionário, né? A gente chama de feedback sanduíche, que vai ser uma maneira de você mostrar para o seu funcionário ou algo que não está certo ou que você quer que faça diferente. Porém, essa maneira de falar se torna agradável e o funcionário sai inclusive dali achando que, poxa, eu sou bom e ainda posso melhorar. Existe uma forma de você dar um feedback de uma forma que a pessoa não se sinta ofendida e se sinta impelida a continuar trabalhando mais por você. Não é uma excelente ferramenta. E se você não tem o costume de dar feedback aos seus funcionários, aí já está uma excelente deixa para você dar feedback aos funcionários, porque isso é extremamente importante. Nas empresas em que eu trabalhei, nós tínhamos a pausa feedback, a pausa para dizer para o seu funcionário no que ele precisa mexer, no que ele precisa melhorar. Então, se você, a sua empresa, a sua equipe não tem o costume de realizar feedbacks constantes, crie. Isso vai ser importante para a sua caminhada de liderança se você quer ser um excelente líder. Comece! Feedback sanduíche. Vou dar um sanduíche. É, nós vamos pensar num modelo, talvez, de um hambúrguer. É... que tem o pão... Jajelinho, sim. É... a carne... velha fica para desenhar, porque para desenhar eu sou... só vai mais ou menos. O pão de baixo e no meio tem o recheio, que é o hambúrguer. E por que a gente usa isso aqui para mostrar? Tá. Quando você for iniciar o seu feedback, você chamou o seu funcionário, você vai iniciar falando algo bom sobre ele. É sempre algo... um elogio. Então... Você dá para ler daí? Elogio. Comece elogiando. Comece falando as boas práticas que ele tem feito. Comece dizendo a parte que você gosta que ele faz. Porque, às vezes, é um funcionário que fez uma coisa ruim, mas chega todo dia no horário. Eu percebo que, então, você é dedicado, você chega sempre no horário. Isso faz com que as outras pessoas também se sintam motivadas a chegar no horário. E eu gosto muito dessa habilidade sua. E para você melhorar ainda mais, parêntese, você vai entrar com o que você quer que a pessoa mexa. É, que é a parte... vamos colocar assim... O esporro, a parte ruim... Eu ia falar assim, tem criança nesse horário, mas... Aqui, vamos botar assim, a questão, né? Exato. Questão importante. A questão que você quer resolver. Você vai colocar ela aqui no meio. Depois do elogio. Uma coisa muito importante para se levar em consideração aqui. Aqui é no nível de comportamento. Como assim? Você vai falar qual o comportamento que você não está gostando. O que é bem diferente de você levar para o nível do ser. Isso impacta muito as pessoas. Então, por exemplo, você já falou, já deu o elogio e falou assim... É porque você, quando está naquela parte lá dos maquinários, está se comportando de uma maneira que tem uma conversa alheia. Isso está atrapalhando o rendimento. Agora, se a gente falasse, pelo amor de Deus, não fale para o seu funcionário, cara, você é muito bom, você chega na hora, mas você é um fofoqueiro. Fofoqueiro. Cara, não. Você é... Não pode. Não fala você é. Você é bagunceiro, você é desorganizado. Você é desatento. Você é, você corta. Você é a discórdia. Não. Você é, você corta. Você leva para uma coisa que ele faz. Um comportamento. Então... Até porque é muito mais fácil você mudar um comportamento do que mudar o nível do ser. E nós vamos falar muito disso em outros diversos vídeos. Muito, muito. É. Pede para uma pessoa que fala, sou flamenguista, começar a gritar, sou vascaíno. Não vai fazer porque está no nível de identidade. A gente não muda esse tipo de coisa para uma conversa tão simples. Então, não vai fazer isso. Você vai colocar no nível de comportamento. Vai falar assim, você é um ótimo funcionário. Eu vejo você se dedicando nessa parte, nessa parte. Mas nessa parte aqui, você fez determinada coisa que a gente queria conversar para ver como a gente pode adaptar. Por quê? E você entra agora com um outro elogio. O elogio 2. Para fechar o sanduíche. Porque tenho certeza que dessa forma você vai poder influenciar muito mais pessoas se comportando de uma maneira melhor e vai trazer resultado para a nossa equipe. Você falou o que gostaria, deu um elogio, falou o que gostaria, fechou com um elogio e a pessoa está indo dali, saindo dali, falando pô, eu posso influenciar mais, posso dar mais resultado. Eu sou bom porque chego no horário. Só preciso mexer nessa questãozinha aqui que ele me pediu. Opa! Muito melhor. Porque o que a gente está acostumado a ouvir, presenciar no dia a dia, não é isso. Não é isso. É um esporro na tora. Você é isso, você é aquilo. Licença, minha salva. Já chega levando para o nível do ser e aí ela sai dali desorientada, não sabendo o que fazer, porque você não falou desorganizado. Qual o comportamento diz a desorganização? Você só falou que ela é desorganizada e acabou. A pessoa não sai dali com um procedimento para adotar. Estou falando muito rápido, vou amenizar agora. Mas eu, a primeira vez que eu aprendi essa ferramenta, nem tinha esse segundo pão aqui, só tinha o primeiro pão. Quem me ensinou isso foi o meu supervisor na época, muitos anos atrás, chamado Rodrigo Novak. Quem conhece ele, eu acho que ele está em Curitiba ainda, sabe que ele é um excelente profissional. E ele falou comigo assim, quando eu tinha passado, virado supervisor, e ele falou comigo assim, quando você for falar com alguém, primeiro dê um elogio, porque parece que de forma mágica, astral, quando você dá o elogio, você ganha o direito de falar um ponto ruim. Então, comece com o elogio, fale alguma coisa que ela realmente faz bem. Parabéns por ontem. Ontem você realmente saiu daqui com sua meta batida, ontem foi um dia excepcional, eu queria só te pedir para quando você for sair, não fazer aquilo daquela maneira, porque o pessoal até chega e se assustou, mas você chega aqui sempre tão bem sorridente, não é por isso que a gente vai manchar uma coisa dessa, né? O que você acha? O cara vai falar, pô, agora? Não, é óbvio que eu vou fazer isso, não quero manchar minha imagem. Então, fica uma forma muito mais suave, uma forma muito mais bonita, e o melhor, você vai tocar na questão que você quer resolver e o funcionário vai se sentir bem com isso. Então, se você não inclui ainda feedbacks no dia a dia da sua equipe, inclua agora e neles use o feedback sanduíche. E você pode usar o feedback sanduíche também, como o velho falou aqui, para a equipe em geral ou no individual, e isso vai potencializar muito. Como qualquer prática, você está aprendendo isso aqui e vai começar a praticar. E quanto mais você praticar, mais perfeito vai estar o seu feedback sanduíche. Ok? Então, vamos lá, todo o nosso dia, e até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.